Fala, Crack Neto. Hoje é dia de falar de tudo menos bola. E eu aprendi com você e com o Milton Neves fazer um jabá. Queria mandar um abraço para o Ciso, que, olha lá, mandou umas camisetas para nós, dá um bongo aqui. Com você e com o Milton. Tomando um c**o, o Milton Neves. Não, vamos fazer aquele jabazão. Fica aí, vai para Nova York, velho. E aí fica lá nos apartamentos dele da Nova York. Isso quando ele não vai para Aspen, né? Vai para Aspen, aí depois ele vai no Bamboa. Aí depois ele vai no Escândalo. Ele vai? F***** para c*****. Então, Boscô, agora que você recuperou do Covid aí, roda a vinheta. Fisiculturista admite que traiu boneca sexual com quem se casou. Mas ele casou? O nome dele é Yuri e ele se casou com a Margot. Essa boneca chama-se Margot. E aí, eles falaram que ela quebrou e ela estava no conserto. E aí, os caras... No conserto, eu acho. E aí, ele teve que improvisar. Gostei de p*****. Talvez tenha feito uma limpeza nela, talvez, não sei. Mas isso aí aconteceu de fato. Deixa eu falar, esse cara não comia boneca. A boneca comia ele, né? É, deve ser, né? Está com cara, está com quinta. A boneca botava aquele p***** de borracha aí, ó. Crau. Ele chama Strap On. O quê? Strap On. O que é isso? É o nome desse negócio aí. Quando brota a p***** de borracha? Eu soube disso daí porque tem um amigo meu, que inclusive trabalha na televisão. Tudo é amigo dele, né? Não, e trabalha na televisão esse cara. E esse cara gosta desse tipo de coisa aí. Mas nada contra. É, vulgarmente conhecido como cintaralho. Que é uma coisa sensacional, né? Mas beleza. Vamos seguir, vai. Olha lá, cara. Esse cara é iludito, cara. Deixa eu falar o que é para você. Esse é o Yuri. Esse é o Yuri. UOL Cotidiano. Clientes de fast food que encontraram caco de vidro na comida serão indenizados. Na verdade, é uma notícia do estado de São Paulo. Olha lá. Estado de São Paulo, o conteúdo. Águas claras. É, isso aconteceu aqui. O que aconteceu? Isso aconteceu no Distrito Federal aqui no Brasil. É uma comida chinesa. A gente não precisa falar o nome da rede. Mas encontraram caco de vidro dentro da comida. Se você tem um caco de vidro na comida, imagina ranho. Unha. Ah, eu acho que quando eu vou a determinado restaurante, velho... O cara não solta um ranho? Certeza que você comeu muito ranho, velho. Caralho. Ah, se colocar um salzinho lá... O cara falou, o Neto tá aí, pô, ele pediu um salmão. Vai! Mulher é presa no Japão após esconder por 10 anos cadáver da sua mãe em congelador. Mas porque ela queria o dinheiro ou porque ela amava a mãe? Porque é o seguinte, ela não queria que fosse despejada do apartamento. O apartamento tava no nome da mãe. E aí ela... Então ela não queria a mãe. Ela queria ficar no apartamento. É coisa de filho da p***. Coisa de filha da p***. É verdade? Verdade. Se ela pega porque ela amou a mãe, pô, aí é uma coisa até, pô, tudo bem, é loucura, mas agora porque ela não queria saber do apartamento, por que ela não deixa a mãe lá, coitadinha? Deixou a mãe por 10 anos. Eu vou falar uma coisa pra você, Cascão. Se o cê morrer, eu vou congelar o cê. Vai? Vou. Porque sem você, quem seria eu, Cascão? Não, imagina. Mas na verdade, eu vou tá morto, o que eu vou poder fazer? Eu ia conversar com você. Aí ia ficar de boneco de cera, assim? Mas eu não ia comer seu c***. Até porque eu vou tá congelado, né? Nem dá, né? Não dá. Vitão tatua o bumbum de Luísa Sonza na coxa. Abre aspas. Dando valor a uma obra de arte. Quem são essas pessoas? São dois cantores. A Luísa Sonza era a esposa do Whindersson Nunes. Ó, o corpo é dele, faz o que ele quer. Mas acho que é uma falta de respeito que a esposa mostrar a bunda dela no corpo dele, né? Mas eles são famosões aí e tal. Pra quem? Acho que pra molecada, né? Os adolescentes, provavelmente... O famoso é o Whindersson Nunes. Esse é famoso. Que foi lá e que não tatuou nada. E que doou 150 cilindros pra Manó. Ele é f***. Ele é o monstro sagrado. Ele é f***. Eu só faço tatuagem dos meus filhos e de Jesus. Que são bem legais. Mas você sempre... Agora, o cara tatua... Eu acho que ele ia tatuar o c*** dele. É, pra... Tipo... Fazer um contraponto aí, né? É, fica a dica. Fica a dica. Cachorro de oito anos herda fundo de 5 milhões de dólares. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Não, não foi em Londres, né? Porque tudo acontece em Londres, né? Esse é nos Estados Unidos. A Lulu, um Border Collie de oito anos, herdou o fundo de 5 milhões para os seus cuidados. Primeiro, quem doa pra um cachorro é porque não tem família. Isso. Certo? Isso. Segundo, ou tem família e não gosta. Não deve ter ninguém, né? Eu sou da seguinte opinião. A pessoa que tem a grana e que ela deixa pra quem ela quiser, cara. Eu só acho... Eu só acho assim. Se ele doou só pro cachorro... O que aconteceu? É uma maravilha, tá com um pigarro na garganta. Eu pensei que era o Cachorro, o Lulu. Juro pro eu, isso é sério. Podia ser o áudio. Pensei que era o Lulu. Ficou feliz, 5 milhas. A doação toda é só pra ele, só é pra ele e depois ele morrer aí, vai ficar pra quem? É, ninguém sabe. É pra prover os custos do cachorro, mas 5 milhões é uma coisa, né? Eu prefiro doar pra ele do que pro Benja. TV Tribuna, desembargador que humilhou o guarda após... Que nós demos camisa de São Paulo, que ele veio aqui com a família. Uniforme completo. Uniforme completo, ele veio aqui, a gente trouxe ele aqui. É flagrado em praia do litoral sem máscara. E o cachorro também. O cachorrinho no colo. Então, quando um desembargador... Ele não tinha que dar exemplo? Tá, vamos lá. Quando um desembargador faz isso com um rapaz que veio aqui com as filhas, e ele mostra tudo isso do seu poder e humilha um ser humano, e quando ele é absolvido e quando ele continua ainda fazendo esse tipo de coisa, que país é esse? Se o presidente não usa máscara? Tem esse outro exemplo negativo. O presidente usa máscara na aglomeração? Não. O presidente... Se o desembargador também acha isso... Aí como é que as pessoas podem cobrar de uma pessoa que às vezes... Na foto, tem um rapaz que também tá sem máscara. Tá lá, ele também tá... O rapaz tá sem máscara, o cara lá no fute sem camisa tá sem máscara. Ah, eu não sei o que esses caras pensam. Então vamos pro próximo, ó. Ig, último segundo. Bombeiro socorre homem com um cadeado preso no dedo há oito dias. Isso aconteceu no Distrito Federal, e o rapaz tava dormindo, alguém foi sacanear ele, pum, prendeu um cadeado e saiu correndo, e ele não sabe nem quem é. Não sei se o rapaz tinha tomado uns merda. Oito dias o cara deixou pra pensar assim, pô, deixa ele no chaveiro. Não é? Não é? Cara, eu, em dois segundos, tô falando que eu sou mais inteligente que ele. Peraí, eu tenho um... Você botou um cadeado. Puta, filha das p***s. Pô, onde tem o chaveiro? Custa 20 real. Pô, dá pra você fazer a chave aqui pra mim tirar o cadeado? Ele ficou oito dias e quase ganganou o dedo. Então se bota num p***a, então? Literalmente. Gatinho que luta contra a AIDS felina, completa 21 anos e encanta a web. Cara, eu ia falar... Você ouviu falar de AIDS felina? Pela minha ignorância, eu não sabia que tinha AIDS felina, cara. Na verdade, assim, acho que todas... A ONG adote um gatinho. Então, todas as... Os animais, todos os nossos, a gente tiver força de sobreviver, tiver esperança de vida, a gente tem que buscar a firma e forte, que não tenha dúvida disso. Casal é preso por deixar filha de 3 anos trancada em carro enquanto discutia em Arapongas, lá no Paraná. Eu já fui para Arapongas jogar. Eles brigaram e deixaram uma criança lá dentro. Eu não vou falar... Assim, ó... O cara quando fica nervoso, quando briga, a mulher e o homem... Os PMs afirmaram que eles tinham ingerido bebida alcoólica. Ah, então já não tem desculpa. Se ingeriu bebida alcoólica, não tem... É... É igual quando você foi no... Você voltou... Quem foi no... Você. Eu não faço isso. Quando você voltou com a cueca cheia de batom. Não, isso não existiu. Pelo amor de Deus, você me amou... Hum... Você é beboleiro o quê? É, não. Não existiu. Guardas da Rainha Elizabeth testam positivo para a cocaína e são expulsos do exército. Quem é a Rainha Elizabeth? Elizabeth. É a grande rainha da Inglaterra. A que está em 99 anos? É isso aí. Aí eu não gosto de julgar as pessoas por causa de droga, sacou? Sim. Porque a gente não sabe o que acontece com ela. Mas a responsabilidade deles tem que ter, porque eles têm que fazer exame sempre. Certo? E aí foi constatado o uso de cocaína, perde o emprego. Mas eu não julgo eles por cheirar cocaína. Fala para a galera continuar se inscrevendo no canal aí. É, se continua se inscrevendo no canal. Youtube.com.br Daí semana que vem, estamos de volta. Valeu. A posição que ele está. A posição para ele tomar uma enrabada no c**o, velho. Monstruosa, olha lá. Você sabe que lá no interior minha mãe tinha um caseiro? Que o cara ficou com a inscrição. Não sei se comia minha mãe, mas... Tô parando de beber. Tô parando, porque tá fazendo muito mal. Vamos parar. Tchau. Tchau. Tchau.